Ah, não sei nada sobre o purgatório Passando a bola pra outro Só sei que tem um rio, tem uma praia O avião atravessa a montanha, vocês viram? Eu vou, eu não vou Agora vê se tem gente perto, do lado Vocês vão cair onde? Onde tá várias casinhas? Acho que ninguém caiu aqui, eu acho Que foi, que foi, que foi Mano, vitória Alguém vai ficar, tirar essa marcação do mapa Olha o mapa, olha o mapa Olha o mapa Oh, tem uma mochila Era o mapa, não tem um poder, é o mapa Cadê, 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 cadê O que é que eu estou falando? Ai, que loucura Quero, duro, duro Peguei aqui na mania Ai, que loucura Vamos continuar com a bola E tem outro aqui, então. Caramba, gente. A gente vai ficar por aqui, até mostrar a safe, né? Achei uma pistola de tratamento. Caramba, gente. A última vez que eu morri aqui, foi um monte de justiça. Foda. Foi triste. Foda. Tem um monte de mochila de kit, quer dizer. Tem três, tem mochila, três. Tá, eu tô com dois chips. O que foi? Eu ia pegar o chip. Você já foi torna a nova mochila. Você já achou um mochilhão muito bonitinho, é tão curtinho. Não vi. Oh, gente. Cadê você, gente? Não é bem que não está dentro da safe. Vou fazer da marinha. Não vou deixar o marinha do beijo. Que beijo. Ah, eu vi. Ela mochila é verde. É verde sim. É verde com azul. É de um monstrinho. Não é. Não é. Não é. É uma monstrinho. É um monstrinho. É um monstrinho. Parece você. Tô brincando. Era só por que eu teia, só pra falar. Não. Não, mas eu adorei a patata pra poder falar assim com alguém. Tãozinho. 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 o 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 tchau 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 boa partida falou